Hoje é dia de falar de Liam Neeson. Por quê? Porque vai rolar programa duplo Liam Neeson. E não, isso não significa que vou levar ele para jantar e depois para o cinema. Não, não. Significa que vai rolar sessão dupla, meus amigos. Teremos Busca Implacável 3 e O Passageiro no Tô Ligado. De hoje vamos saber um pouco mais da trajetória desse ícone da cultura pop que criou o gênero, que gosta de chamar de filme de ação geriátrica. Que não envolve correr para entrar na fila do Salgadinho em festa de criança, mas bem que podia. Eu não matei ela. Nascido em 7 de junho de 1952, Liam começou a atuar por volta dos 20 anos. Mas antes de querer ser ator, Liam queria ser professor. Eu imagino o Liam nisso como professor. Imagina aquele clima tenso e ele lá. Eu tenho um conjunto de habilidades muito especiais. Báscara, Pitágoras, Logaritmos. E se você não estudar para essa prova, eu vou te achar e vou te reprovar. Alguém pegou a referência? Hã? Hã? O que é isso? Mas brincadeiras à parte, o cara é muito talentoso e acho que é um talento incrível o da galera que dirige e edita esses filmes recentes de ação dele. O Busca Implacável e O Passageiro. Porque não é para qualquer um fazer parecer que um homem de 67 anos consiga bater na quantidade de gente que ele bate nesses filmes todos. O cara fez o Qui-Gon Jinn em Star Wars Episódio 1, gente. Inclusive, ele queria tanto estar no filme que a história que rola é que ele nem leu o roteiro. E talvez fosse melhor ele ter lido. Porque, né? Star Wars Episódio 1? Heeey. A gente não tem nem para onde correr. Entre seus dramas mais marcantes, nós temos A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Ó, filmaço, ganhador de um monte de Oscars. E quem ia imaginar que esse cara ia estar dando soco em Sequestrador alguns anos do futuro, hein? Só para ficar claro, é... em outro filme, não em uma sequência de A Lista de Schindler. Até porque não existe uma segunda lista de Schindler. Talvez uma de compras, mas não sei se vale um filme. Olha, nada disso faz sentido para mim, Stuart. Ah, antes que eu me esqueça, lembra de seguir nossas redes sociais que estão aqui, ó. Para conferir muito mais sobre esses e outros filmes que vão rolar na programação, beleza? Beleza. Entramos. Agora, voltando aqui para o meu amigo Liam, olha só que sinistro. O cara salvou judeus, foi vilão do Batman, foi super-herói, professor, agente da Amíbe, ladrão de banco, Zeus e agora está na sua casa. Calma, não precisa olhar para trás, gente. Eu não venho atrás de você porque você não fez nada, não é mesmo? E se fez, acho que não é o Liam Neeson que vai resolver isso. Isso é a Receita Federal ou a polícia. Ele está na sua casa porque vai rolar o programa Duplo Megapix. Então, assim como eu, fica ligado e até a próxima. O negócio da Receita Federal e a polícia é brincadeira, tá, gente? Eu acho. Você não fez nada, eu confio em vocês, vocês estão no top.